Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal dando continuidade aos causos de Capivari de Baixo. Hoje falarei do metido a paulista, ô louco meu. Mas antes já deixa aí o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Homero Roberge, dessa força aí pessoal. Lá nos anos 70, um amigo nosso, garotão aí com 18, 19 anos lá naquela época, ele foi passear em São Paulo, tinha um irmão que morava lá já há um bom tempo, ele foi passear uns dias lá, férias de julho, foi para São Paulo passear lá. Ficou lá uns 10, 15 dias mais ou menos e voltou para Capivari. E quando voltou, ficou 10 dias lá. Quando voltou, voltou todo exibido, falando sotaque paulista, falando você, sabe que aqui o tratamento no sul é tu. Ele voltou falando você, ô você primo como tá, ô amigo você, todo mundo... E num belo domingo o tio dele, o irmão do pai dele, convidou eles para uma peixada lá na casa dele. Fez uma peixada e tinha peixe ensopado, fazia aquele caldo, tinha tainha assada na grelha e tinha um balaiozinho, um balaio de palha assim no chão, cheio de siri, sirizinho, cheio de siri. O tio ia cozinhar aquele siri e fazia um risoto. Aí ele todo exibidão, assim, ele fazia tipo... Era de fora, ô tio, ô tio, que peixe é esse aqui, tio, que eu não conheço? Botou a mão no siri, o siri com a garra, tocou-lhe a garra no dedão dele. Larga-se de desgraçado, larga-se de desgraçado. Bancou o Paulisteu Granfilno e se deu mal. Mais um caos aqui de Capivari de Baixo. Deixe aqui o seu comentário, se gostou ou se não gostou, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Eu estarei de volta no próximo vídeo com mais um caos de Capivari de Baixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, até lá, tchau.